Recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre a Exchange DeppCoin, eu te mostrei como que você se cadastra, como que você usa ela, tudo direitinho, para você que busca alternativa de Exchange, e eu decidi fazer esse vídeo só para falar do bônus de 100 dólares que você pode ganhar para operar no mercado futuros se cadastrando na Exchange. Então, presta atenção nesse vídeo, eu vou na tela do meu celular te mostrar esses 100 dólares de bônus e como que você pode utilizar ele. Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir para a tela do meu celular, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, que eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas. Se você quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo para fortalecer, beleza? E bora lá, vai ser um vídeo curto, sem perca de tempo, onde eu vou falar somente desse bônus que você recebe ao se cadastrar na Exchange DeppCoin. Então, já estou aqui na tela do meu celular, vai aparecer aí do lado para você, tá legal? Vou ficar aqui no cantinho aqui, já estou na tela do meu celular, dentro aqui da Exchange, eu já fiz um vídeo te ensinando você baixar o aplicativo, a Exchange DeppCoin, o aplicativo, dá para você usar no computador também, tá legal? E aqui, nessa opçãozinha aqui em cima, na nossa fotinha aqui, tem a centro de bônus. E aqui no centro de bônus eu tenho 100 USDT que eu ganhei de bônus para poder usar no mercado futuros da DeppCoin, tá legal? Para você ter direito a esse bônus, você precisa, ao se cadastrar no aplicativo, vou te mostrar aqui, você precisa, ao se cadastrar no aplicativo, ele está em português o idioma. Se for no computador, dá para ver melhor que lá no computador, lá em cima, tem a opção de idioma, você coloca em português, e aí se cadastrando com o aplicativo em português, você consegue ganhar os seus 100 USDT de bônus para você poder usar no mercado futuros. Aqui, ao se cadastrar, você coloca o seu e-mail, cria uma senha, a senha tem que ter um caractere especial, letra e número, e aí você clica em concorda e pronto, você clica aqui embaixo no botão para registrar-se e baixar o aplicativo. E aí você vem nesse centro de bônus para resgatar esse 100 USDT. Como que funciona para você utilizar ele? Você pode até mesmo dobrar esse valor, operando com esse bônus que você ganhou, tá legal? E ao você movimentar, você colocando o seu dinheiro aí na Exchange, movimentar aí mais de 240 mil de volume, você vai poder sacar esses seus bônus, esse bônus que você ganhou, tá legal? Então você movimentando depois, com o tempo, na Exchange, de repente você começa a utilizar ela, começa a movimentar no mercado futuros, movimentou mais de 240 mil USDT nela, você vai ter direito de sacar aí os seus bônus ou o que você fez com ele. Se você operou, dobrou esse valor, movimentando mais grana futuramente, você vai poder sacar ele. As taxas da Exchange, da EPCONS, são as menores que tem no mercado, 0,01%. Ou seja, se você movimentar 240 mil USDT no mercado futuros, você vai pagar apenas 24 USDT de taxa. Assim, uma taxa irrisória, muito baixa a taxa da Exchange e da EPCONS, tá bom? Então, basta clicar aqui em receber, para você poder receber isso aqui, pronto. Clica em negociar e você já vai direto para o mercado futuros. Você vê que eu tenho aqui, vou clicar aqui, entendo. Você vê que eu tenho aqui, entendo, né? Aqui está ensinando a fazer aqui. Volume corrente de trade, volume de alvo, trade 240, conforme eu falei, né? Mil USDT é cada volume de negócio de 240, de 2.400 na conta, principalmente por transferir um USDT de bônus. Então, a cada 2.400 USDT movimentado, né? Depois que você começar a utilizar, você vai poder transferir um USDT dos seus bônus para você. E, ao movimentar 240 mil USDT, você vai poder tirar todos os seus bônus. Então, você tem aqui 100 de bônus para poder operar no mercado futuros. No mercado futuros, né? Eu creio que você já sabe utilizar, bem simples. Você vem aqui, faz uma análise primeiro, tá legal? Uma análise gráfica, né? Vê direitinho se está num momento bom de entrar. E aí, você usa aqui, tá vendo? Eu posso usar todo o valor ou 50% dele. E eu posso aqui abrir um long, né? Por exemplo, comprar, no caso. Aqui está cruzado a 125, vou botar aqui 25% e eu clico em comprar. Confirmar tudo direitinho. E sucesso, tá vendo? Entendo. Show de bola. Claro que antes você vai fazer uma análise. Aqui eu estou só mostrando como que usa, tá legal? E você vê que eu entrei no long aqui. Acabei de entrar no long, BTC longo, né? Aqui vai ficando os meus ganhos, porcentagem, tudo direitinho. E se eu quiser fechar a operação, é só clicar em fechar e pronto. Recomendo, conforme eu já falei, você aprender a operar no mercado futuros, que é o mercado de alto risco. Dentro do meu curso de Verde Cripto, eu tenho um módulo, um bônus só, sobre isso. Tá legal? Então, aprenda primeiro a operar, para você aprender a fazer uma análise gráfica, para depois você querer operar no futuro. Aqui eu estou só mostrando como que você utiliza os seus bônus, tá bom? Bem simples, bem tranquilo. Então, conforme você for movimentando mais dinheiro aí dentro da sua Actia de Deppcoin, você vai poder ir sacando esses bônus aos poucos e o lucro que você fez com ele, beleza? Bem tranquilo, então, para você utilizar os seus bônus, conforme eu falei, para ter direito a esses bônus, você precisa se cadastrar com o aplicativo em português ou a Exchange, lá, o site, em português. E aí você vem aqui na sua fotinha, vem aqui, ó, centro de bônus, e você resgata aqui os seus bônus, seus sem USDT, se cadastrando no link abaixo aí do vídeo. Vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você, se cadastrando, vai ter direito aí aos seus bônus, os seus sem USDT de bônus. Show de bola? Gostou? Essa informação aqui era muito importante eu passar nesse vídeo. No último vídeo eu não passei ela. E eu estou passando aqui para você, quis fazer um vídeo só para falar sobre essa informação. Até mesmo dá para você com esses sem USDT de bônus para você ir treinando aí no mercado futuro da Deppcoin, tá bom? Se você gostou do vídeo, like no vídeo para fortalecer. Se inscreve no canal se não se inscreveu. Deixe seu comentário aí embaixo, né, o que você achou, tá legal? Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho